Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e Léo. Hoje vai ser uma conversa íntima. Uma conversa íntima sobre o que você quer falar hoje, Bruminho. Vou contar pra vocês. Recentemente eu passei por uma espécie de crise. Olha aí, mano. Uma espécie de crise e eu caí em várias armadilhas que eu falo pra vocês não caírem. Olha só, mas isso é bom, né? Isso é bom. Porque a hora que a gente cai na armadilha, a gente aprende como se livrar da armadilha e pode contar pros outros. Exatamente. Eu tava, Léo, envolvido nos estudos de personalidade. Olha aí. Então eu tava lendo alguns livros, algumas coisas, retomando os tipos psicológicos do Jung e aí eu caí. Aí foi a armadilha principal que eu caí. Eu comecei a me identificar demais com o tipo. Eu comecei a comprar a briga. E aí é uma coisa que a gente fala aqui o tempo todo, né? Cuidado com as suas crenças, porque elas podem te levar, te colocar numa caixa e você achar que você só é aquilo. E de repente o Bruno entrou nessa armadilha. Eu vou contar a situação e o Bruno vai contar o que aconteceu. A gente ultimamente tem sido chamado pra comentar alguns assuntos na imprensa que tem a ver com o que a gente fala aqui no canal. Então a gente comentou sobre assuntos como a beatificação daquela menina lá no Ceará. A gente fez comentários sobre aquela questão da maçonaria, se é do diabo, se não é. E no meio disso, um veículo de imprensa chamou o Bruno pra falar um pouco sobre psicologia. Mas era sobre um assunto muito específico, não era, Bruno? Era sincrônico. Era o medo de falar em público. Olha aí! Espetacular. E nem ia falar em público, só ia mandar pro jornalista o texto que ele pediu e ele ia publicar na matéria dele, certo? Exatamente. O que eu vim percebendo? A gente já tinha se tacionado pela imprensa e eu percebi, claro que um pouquinho depois, mas assim, que eu vinha dando desculpas, justificativas, plausíveis pra me esquivar. Pra não dar a minha opinião. Ah, Bruno, ó, tá não sei o que aqui, você consegue falar? Puta, hoje eu tô doente. E tava mesmo. Mas usando isso como desculpa. Ah não, hoje, puta, tá corrido, em meia hora eu não vou conseguir fazer. E assim por diante. E quando veio essa específica, de medo de falar em público. E assim, eu consigo facilmente falar sobre isso. E eu não tinha nenhuma desculpa pra dar. Nenhuma. Não tinha nada pra falar. Não tava doente, tinha tempo. Era um dia um pouco mais apertado, mas eu tinha. Dava pra fazer. Dava pra fazer. O mundo se fechou. Literalmente, eu percebi o mundo se fechando. Sabe quando você grava com uma GoPro e as bordas, assim, tem aquele olho de peixe que o mundo vai ganhando uma dimensão de... Eu senti o mundo fechar, taquicardia, sintomas clássicos de pânico ou de uma ansiedade. E eu não consegui responder. Eu falei, fudeu, eu vou ter que fazer e eu não quero. Eu não quero me responsabilizar e ir ali pelo meu tipo psicológico. Isso tá justificado porque eu sou assim mesmo. Porque o mundo externo é opressor. O mundo interno tem mais valor e da-da-da. E eu não quero. Eu quero respeitar a mim mesmo. E não, pelo amor de Deus. E não era nada demais. Mas isso vai ficar claro mais pra frente. Eu entrei em crise. No mesmo dia a gente tinha a gravação na rádio. E eu tive a oportunidade primeiro de conversar com o Otávio. Que trabalha aqui com a gente. E a gente ficou uma hora ali conversando e falando. E eu refletindo. Falei, puta, tem a ver processos meus e tal, 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 tal. Fomos gravar, saímos e eu voltei de carona com o Léo. Pra voltar pra casa. A gente mora relativamente perto. E eu falei, Léo, eu também quero te ouvir. E ele falou, é, cara, às vezes você tem essa questão aí, né? É, mas e aí? O que eu faço ele? O que você faz? Você vai fazer. Eu falei, não, mas... Ah, meu Deus. Mas, por favor, acolha essa criança insegura interna. É, ele é. Se você der voz pra essa insegurança, se você não fizer, você nunca mais vai fazer. Você sempre vai ficar se justificando e tal. E, cara, você não tá montando um texto pra comunidade psicológica, pra comunidade... Ainda que fosse. Mas você tá montando pra um público ali um negócio específico pra um jornalista. Que quem que vai consumir normalmente não é o psicólogo. É a galera que tá lendo o jornal, tá lendo o site e vai falar. Ah, eu tenho medo de falar em público. Deixa eu ver mais ou menos o que essa matéria tá falando. É, tem um psicólogo ali trazendo alguns elementos, né? Trazendo, não é. Alguma coisa um pouco mais profunda. No mesmo dia, a gente tinha live à noite. Aí eu mandei uma mensagem ali pra imprensa e tal. Eu falei, não, ainda tem interesse. Eu sei que não respondi, desculpa. Tava corrido e tal, mas vamos lá. Fala, ainda dá tempo? E aí, dá, dá tempo e tá aqui as perguntas. E eu tinha que responder as perguntas. Quando eu olhei, eu falei, cara... É, nada demais, né? Nossas perguntas bem simples, né? Nada demais, nada demais. E eu comecei a me deslocar desse papel que eu me coloquei. Dessa armadilha. Eu falei, cara, como a insegurança é um bagulho que se você der voz demais, te coloca num lugar que você... É difícil de sair, mas mais do que isso. Que você não consegue caminhar. Tudo é opressor. Tudo. Ai, meu Deus, se eu fizer isso, quantas portas eu posso fechar? Como que as pessoas vão me ver? Não que isso passe conscientemente, mas o mundo se fecha. E você nem sabe muito bem o motivo. Simplesmente as coisas vão acontecendo e fica naquela coisa. E aí, eu comecei a me deslocar daquilo. E essa história acaba tendo duas partes, né, Léo? Dois finais, entre aspas. Um, mais direto, que no dia seguinte eu montei. As respostas, elas eram gigantescas. Eu não sei, eu não lembro. Três, quatro páginas que deu. Aí, o Léo ainda virou pra mim e falou assim... Você sabe que você pode mandar um áudio, né? Pro jornalista. Você não precisa escrever. Agora já foi. Agora já tá escrito, só preciso ajustar português aqui e tal. Aí, a primeira... O primeiro caminho de término dessa história é o seguinte. A matéria foi publicada. Isso. Muito legal a matéria, inclusive. Matéria bacana. Eu vou pedir pra colocar o link da matéria aqui embaixo. Boa, boa, boa. E se vocês forem ver a minha citação, ela tem um parágrafo. E a matéria é sobre cursos gratuitos sobre o medo de falar em público. E aí tem eu e um executivo falando sobre isso. Então, assim, a minha preocupação era totalmente infundável. Eu tava com medo de um bagulho que nem existia e nem existiu. Quer dizer, não faz nem sentido. Ele escreveu quase uma tese de mestrado do medo de falar em público. Foi um parágrafo pra matéria. Mas olha que bom. Esse material que você escreveu, que não foi, pode virar um vídeo aqui pro canal. Vai gerar conteúdo. Pra ajudar uma galera que tem medo de falar em público. Vai gerar conteúdo, com certeza. Porque ficou enorme e isso é pra ser divulgado mesmo. A outra coisa é que eu sou de psicologia e tenho amigos psicólogos. Eu tava conversando com uma colega minha sobre isso. Exatamente sobre isso. Pô, aconteceu tal coisa. Aí o Léo, meu, puta, não é a primeira vez que ele fala algo do tipo. Mas sempre que eu me vejo nessa crise, ele fala, cara, as pessoas querem ouvir você. O que você tem a oferecer. Não querem uma tese de doutorado. Não sei o que você esteja fazendo. Um doutorado. Mas não é esse o caso. E pá, 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 pá. E aí a minha amiga falou assim, nossa, psicóloga, né? Isso me lembra muito o Winnicott. E a gente vai entrar nisso daqui a pouco, falar um pouquinho sobre isso. E eu virei pro Léo e falei assim, pô, cara, eu tava conversando com a minha amiga e ela trouxe. Aí ele virou. E ele faz isso desde, sei lá quando. E ele falou, pô, achei que você não quer perceber que eu uso a técnica Winnicottiana com você. Mas como é que, filha do caralho, cara? Ah, é? Então você dá uma dessa, né? Achei muito legal. Eu estudei Winnicott quando eu estudei psicopedagogia. E aí fala bastante de Winnicott. Fala, é. E assim, na verdade eu entendi essa lição dele como uma coisa muito prática. Sim. Não como uma manipulação, não faz isso. Porque não, na verdade, eu olhei pra aquilo e falei, pô, é isso, cara. Faz, fala o que você sabe, faz do jeito que você sabe. Porque se a pessoa tá te procurando, é porque ela tem uma expectativa de que você pode entregar algo bacana. Então entregue esse algo bacana que não precisa ser um filme do Almodóvar. Precisa ser você, né? É, é só você que ela quer. Se ela quisesse o filme do Almodóvar, ela chamava o Almodóvar. Isso. Então assim, o vídeo não é sobre Winnicott, mas ele fala justamente do desenvolvimento infantil. E de quanto a gente tem uma natureza de desenvolver, de atingirmos a nossa totalidade. Parecido com o que o Jung falou, mas de outra forma e voltado pra criança. Ele era pediatra também, então ele se envolvia muito com isso. E aí ele traz o conceito da mãe suficientemente boa. Que não é a mãe perfeita. Que não existe. Que não existe. Mas também não é aquela mãe que falha em tudo. Ela vai falhar um tanto de vez, mas ela também vai suprir as necessidades. Porque senão a criança, em vez de atingir esse desenvolvimento, ela vai ficar preocupada com a falta. Se só tem falta, ela para de se desenvolver e tentar se proteger. Então o Léo pega a ideia de maternidade, que não é necessariamente a mãe, mas ela pode ser a imagem paternal. Ou a imagem de mãe, desse cuidador primordial. Dos primeiros cuidadores. Então no meio em que você tem um ambiente suficientemente bom, ou que você é suficientemente bom naquilo que você faz. É o suficiente. Tanto pra aquele que você está atingindo, quanto pra você. É isso. É isso aqui. Quero me desenvolver mais, ótimo. Faz parte do processo. Mas o que eu tenho, eu preciso também entender que é ótimo. Talvez se você fosse para um congresso de psicologia internacional, para falar com um monte de gente técnica. Você ia ter que ir lá, falar de termo técnico. Mas quando a gente está falando de um público que é fora do nosso meio, quanto mais tecniqueza a gente usa, pior é. Porque aí a galera não entende. Então vai lá e entrega de coração, entrega da forma mais didática que você conseguir. Um conteúdo legal para a pessoa aprender alguma coisa, para despertar uma curiosidade da pessoa. Isso já é um suficiente. O canal que a gente faz aqui no canal é muito isso, né? A gente não tem tempo aqui para criar vídeos de duas horas. Porque talvez as pessoas não iam assistir vídeos de duas horas sobre como é se libertar de uma coraça de Reich. Mas a gente pode criar conteúdos aqui o suficiente para informar vocês com tanto de material, de conteúdo, com coisas que a gente pesquisou, da maneira mais didática que a gente encontra. Para que se isso realmente for alguma coisa que brilhe seus olhos, aí você vai lá e vai pegar, comprar um livro do cara, estudar teoria, estudar história de algum lugar, alguma coisa. E aí, por conta própria, você se aprofunda o quanto você quiser naquele assunto. E diferente da gente estar aqui de repente, ó, vou fazer um vídeo de duas horas contando a história dos vikings, mas você só quer saber de um rei lá específico. Aí você tem que assistir um negócio de duas horas. Então é mais fácil a gente às vezes quebra o conteúdo em formas menores para facilitar o acesso. E aí, se você brilhou seu olhinho, vai atrás e pesquisa, né? Então, uma das principais coisas, mensagens para você, naquilo que você faz, se sente inseguro, impostor, ah, não sou aquilo, não sei o que, busque o suficientemente bom para você. Essa minha amiga me disse assim, ela é aquarelista e fala, cara, talvez eu não seja a melhor nem no meu prédio a melhor aquarelista, mas eu sou suficientemente boa para realizar aquilo com integridade, com coerência, produzir um conteúdo bom para os meus clientes e talvez isso seja interessante para você, ser suficientemente bom buscando desenvolvimento, mas isso já é o suficiente, trazer você para aquilo que você está fazendo. A gente vive um fenômeno muito estranho hoje em dia, que pessoas que não têm a menor noção de uma área de conhecimento saem emitindo opinião à torto e à direito sobre aquilo. E pessoas que estudam sobre aquela área sentem essa síndrome do impostor. Será que eu sou bom o suficiente? A gente precisa de mais pessoas das áreas de especialidade de onde elas são falando sobre os seus trabalhos, sem medo de ter essa síndrome do impostor. Porque senão a gente vai ter um monte de zé-oreia por aí, dando opinião do que não sabe, e as pessoas que realmente sabem não conseguem ter espaço para explicar aquilo. A gente está vivendo um mundo muito preocupante, onde pessoas emitem opiniões, ah, minha opinião está sendo censurada, mas a sua opinião é uma mentira, a sua opinião não está embasada em nada. Opinião é gosto, opinião a gente dá com um assunto que a gente pelo menos tem um mínimo de base para falar sobre aquilo. A gente tem visto um monte de gente dando opinião sobre coisas que elas não têm a menor noção. E aí quando você senta para conversar com essa pessoa e explicar, você vê que de duas a uma, a pessoa fala, nossa, eu não sabia de nada disso. Ou a pessoa fala, não, não, não acredito, isso é a sua opinião. Outro dia eu vi um vídeo muito engraçado, o cara trouxe assim um monte de fatos, tudo comprovado, tudo científico, tudo validado. E aí a pessoa fala assim, ah, mas eu não concordo com a sua opinião. Aí ele falou, mas eu não dei nenhuma opinião. Eu não expressei em nenhum momento a minha verdade pessoal, a minha opinião pessoal. Eu trouxe fatos que estão aqui documentados. A pessoa virou e falou assim, então eu duvido dos fatos. Aí o cara falou, você pode até duvidar dos fatos. Mas para duvidar dos fatos, você precisa estudar os fatos, entender os fatos e propor uma nova ideia para esses fatos. Se você só chegar e falar assim, então eu não acredito nos fatos, aí você está negando uma realidade que está se apresentando. Então precisamos de mais pessoas boas nas suas áreas, falando sobre seus assuntos, para desmontar os grandes preconceitos que a gente tem, seja na ciência ou seja também na espiritualidade. É isso, e se você já passou por isso, deixa aqui nos comentários, conta a sua história para a gente e seja suficientemente bom naquilo que você faz. Muito obrigado, meu querido. É nóis, tamo junto. Beijo no seu coração e até a próxima. E até a próxima.